Hoje é dia de um furacão chamado... Não é isso, acho que é que me aconteceu hoje. Vê! 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 Estás-me a ver isso? Estás a ver aquele gajo que pediu para eu ir lá rebocar o carro do gajo? Tinha isso tanto do carro. Está na hora de saber. O que é que isto está aqui a fazer? Estímulos cruzados. Hoje, na TVI.